Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo na cabine, Caio Ribeiro, pra comentar cada lance. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente. É FIFA, e no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, Guga, que os times correspondam em campo. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. O desenho tático do time é o 4-1-2-1-2, Caio. Um meio avançado e dois mais pras laterais. Villani, mais do que os números, mais do que esse 4-1-2-1-2, é importante que você marque sem a bola e que você se procure com a posse dela. Que seja um time criativo. Não é pebolim, todo mundo tem que se movimentar. Jogando, fora de casa, time pronto e escalado. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. A pita-arbitragem começa o jogo! A pita-arbitragem. Eles vão chegando no ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. Tocou mal. Direto na marcação. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Vem combate, ele protege. Dá o bote e tira a bola. Tá na cara do gol. Defendeu. Olha a sobra. Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. 1 a 0. Passe interceptado. Entrada limpa. Na moral, é dele. Rabiscou pra cima dele. Tá sobrando confiança. Eles preservam a posse. Tocam sem pressa. E o que parecia bom, acaba naufragando bola perdida. Vão ganhando o campo no ataque. Quero ver! Corta a defesa na área. Saiu a bola. É lateral. Olha a marcação alta. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Eles se mandam no ataque. Sai a tabela. Dá pra bater! Continua a jogada. Bateu na trave! Eu confesso que achava que essa bola fosse em trave. Vilani, imagina a frustração do time. Vendo a bola bater na trave. Segue 1 a 0 no placar. Pode vir o cruzamento. Toca! O ataque vai evoluindo. O ataque vai evoluindo. A defesa fechada faz o muro. Não tem outro jeito. Por isso eles tocam pra achar o espaço. Pra fazer! Tiro de meta! Apresenta a bola pra ele. Vamos lá. Leu bem a jogada, passa interceptado. Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola. Mas o ataque do time funcionou e está garantindo a vitória. Seria bom agora tentar valorizar mais essa vantagem e ficar um pouco mais com a bola nos pés. Bola recuperada. Dividida precisa, a bola é dele. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Vai conduzindo a bola. Bom toque, desce para o ataque. O árbitro apita, pede a bola. 1 a 0, placar tá magro até aqui. Intervalo de jogo. Caiu, não sei você, mas eu achei que a atuação dele foi boa no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou está valendo a vitória parcial. A pita, o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Pressionado, marcado, ele sai com bola e tudo. Pressionado, marcado, ele sai com bola e tudo. Um passo errado. Lateral marcado. Descida para o ataque. Boa, bola enfiada. Chegou para fazer. Para trás, bola cruzada. Vai tentar armar o contra-ataque. Olha o gol. Dá o bate na hora do chute, que espetáculo salva a defesa. Eles vão ganhando o campo no ataque. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Toca mal direto para o adversário. Domina, levanta a cabeça. Toca de lado. Espera o momento certo. A brecha na defesa adversária. Para fazer. Valoriza, espera a jogada. A queima roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto. Vilani, ele foi bem demais. Vem mudança no time. Perdendo atrás, eles tentam a reação na etapa final. Veio o escanteio curto. Olha o cruzamento para trás. Afasta a zaga, tira dali. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. A bola gira de um lado para o outro. Eles buscam um buraco na defesa. Porta fechada. Carimba. Boa bola por cima. Está em posição para cruzar. Boa presença no campo de defesa. Segue conduzindo no ataque. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Recuperaram a bola. Tocando a bola no próprio campo, chamando o adversário. O placar é bom. E eles vão descendo para o ataque. Intercepta a zaga, mata a jogada. Bola bem enfiada. Na trave. Está em jogo. Foi uma bola com requintes de crueldade. Vilani, ela chegou a beijar a trave, mas não entrou. Minutos finais de jogo. Era uma boa chance de empatar. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Está pressionado atrás. Cuidado na defesa. Metro a metro, ganhando o campo, para tentar o empate no final. Gol! O time trabalhou bem demais a bola. Teve paciência. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem para encontrar o espaço na hora de bater no gol. Um a um no placar. Jogo aberto. Tudo igual. O jogo acabando. E eles descem mais uma vez para o ataque. Para trás, bola cruzada. Gol! Gol! Se estourando o relógio. No finalzinho, para passar a frente no placar. É aquela velha máxima do futebol, Vilani. O jogo só acaba quando termina. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Gol! 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 E eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles, Vilani. 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar. Apitou! Passou a régua, acabou. Vitória em casa. Mais 3 pontos no campeonato. Demorou mais do que o time gostaria. Mas a vitória veio nos últimos minutos. 3 pontos na conta. Isso que importa. Caioba. Gostei do que ele fez hoje. Gastou a bola. E você? Ele sai de campo como o cara do jogo, Vilani. Meteu o gol da vitória no finalzinho. É o herói da partida. É o herói da partida.